1, 2, 3, 4 No episódio de hoje O que é o Eclipse Lunar? Você sabia que o nosso planeta pode deixar a Lua avermelhada? Isso acontece quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Lua e o evento é conhecido como Eclipse Lunar. Diferente do Eclipse Solar, a Lua não é totalmente obscurecida por causa da refração da luz do Sol na superfície terrestre que deixa a Lua com uma cor avermelhada. Os tipos de Eclipse Lunar dependem da posição da Lua em relação à sombra da Terra e por ser uma sombra muito grande os Eclipses Lunares costumam acontecer mais vezes do que os Eclipses Solares. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma